Oi, eu sou a Jo. Tudo bem com vocês, meus amores? Eu sou a Jo Souza e você está em mais um vídeo meu. O vídeo de hoje é um vídeo de limpeza. Sim, gente, vídeo de limpeza. Dessa vez, vou limpar o meu micro-ondas. E vocês, né, vai vir comigo. O que vocês gostaram desse meu cabelinho de branca de neve? É da branca de neve esse ônibus, viu, gente? Vem comigo. Bom, gente, esse aqui é o meu micro-ondas, né? Deixa eu mostrar pra vocês ele aqui. Ele fica aqui na parede da minha cozinha. Eu sou baixinha, gente. Eu não chego muito nele. Então, quando eu quero botar coisa nele, eu abro aqui, boto, né, e nem vejo como é que está. Mas, pra eu, né, chegar, eu tenho que subir na cadeira. Eis aqui a cadeira, né, que eu tenho que botar pra chegar no meu micro-ondas. Então, eu vou subir. Pronto. Oi! Gente, esse aqui é ele aqui. Deixa eu mostrar vocês primeiro em cima. Ó, gente, em cima tá com poeira. Não sei se dá pra vocês verem aí como ele tá aqui, ó. De poeira. Ó, aqui tem muita poeira, gente. Deixa eu mostrar. Exemplo aqui. Deixa eu fazer assim com o dedo. Você está vendo, né, que ficou, ó. Tá vendo? Enche de poeira aqui, bem rapidamente. Agora, deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá, como ele está por dentro. Vamos lá. Aqui é a portinha dele, né. Gente, eu limpo sempre, tá, meu micro-ondas, né. Mas, aqui em cima, aqui eu limpo toda sexta-feira. Quando eu dou faxina na casa, né, que a gente dá faxina geral, aquela da pesada. Toda sexta-feira. Mas, aqui dentro, né, olha só. Quando minha filha coloca alguma coisa pra esquentar, sempre derrama alguma coisa. Aí, às vezes, eu pego o paninho, passo por aqui por cima, mas, às vezes, eu não limpo ele todo, né. Como, às vezes, eu não limpo, assim, as paredes. Às vezes, eu passo o paninho só aqui em cima. Vocês, né, vai vir comigo me acompanhar nessa limpeza. E, então, gente, esse aqui é o micro-ondas, né. Gente, não repare essa caixa aqui, não, viu. Essa caixa aqui foi no espelho e na vizinha. Como eu disse a vocês, estamos em um clima de mudança, né. E já garantimos, já, essa caixa aqui pra colocar a máquina de lavar roupas. Sim, agora vamos passar a cita da micro-ondas. Eu tenho que subir na cadeira, né, gente. Já sabe, né, que eu sou autônomo, então eu tenho que subir na cadeira. Pra poder limpar. Eu tenho que subir na cadeira. Agora eu venho com esse paninho. Eu tenho que subir na cadeira. Eu tenho que subir na cadeira. Vamos lá. Vamos lá no reflexo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui em cima, ó, tudo limpinho, bem lisinho, tá? Olha. Gente, aqui vocês não viram, mas eu passei aqui, ó, nessa hora aqui eu tirei, né? Mas eu passei uma escovinha de dente aqui nessa listrinha aqui do meio, ó. Porque só a escovinha de dente vai aqui, ó. Então, eu passei aqui pra tirar uma sujeirinha que tava aqui. Mas vamos ver dentro. Tcharam! Tudo limpinho, brilhando, cheiroso, né? Agora, gente, deixa eu dizer pra vocês. Ali no canto, nesses dois cantinhos, ó, é ferrugem. Não sei como foi que desse ferrugem. Mas quem tiver aí, né, uma dica pra tirar esse ferrugem, me fala aí nos comentários, tá? Que eu vou amar, faço e ainda faço o vídeo mostrando, tá ok? Aí, como ele ficou. Tudo limpinho. Gente, as coisas é boa limpa, né? Quando a gente limpa, que vê tudo limpinho, é bom demais. É uma sensação muito gostosa, né? Muito boa da gente ver nossas coisas limpas, né? Tudo organizado. É bom demais, gente. É muito bom. Pronto, gente. Esse foi o meu vídeo. Espero que vocês gostem. Deixe seu like. Não esquece de deixar seu like, não, viu, gente? Deixe seu comentário. Tá bom, meus amores? Agradeço a cada um de vocês que assistiu até aqui. Beijo no coração de cada um de vocês. Se inscreve no canal. Fica com a gente e traga mais gente. Tchau! Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho